Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Você vai me perdoar, primo, mas tô achando que não devia mais aconselhar o burro do Gabriel. A senhora Maria José Lombardo, por favor. Até mais tarde. Não, olha, aqui tem uma Maria José, mas o sobrenome é Samaniego. Eu tentei fazer ele raciocinar, mas não me escutou. Ele foi depor, mas sem acusar a tal garota. Isso. Ah, não, é que esse é o sobrenome de solteira. Eu sou o marido dela. Então o Xuxo está aqui? É, ele tá falando com o papai no quarto. Bom, e afinal de contas, o que foi que ele disse? Foi isso que eu... Disse que ficou muito assustado quando você desmaiou e me ouviu pelo telefone. Desculpem o incômodo. Foi isso que foi atropelado nessa estrada que tinha que dizer. Acabou de chegar o marido da senhora Maria José e disse que quer vê-la. Não, não, não. O Alessandro, não. Eu não quero vê-lo. Vai você e diz que eu tô dormindo. Não, não, não. Fala que eu saí pra um papai. Mas que não viu bem o carro e que também não enxergou ninguém. E que por isso não podia fazer uma identificação um montão de palhaçadas. Ai, Maria José. Por favor, Paula. Ai. Eu digo pra subir? Não. Eu desço. Tá bom. Com licença. Bom, de qualquer maneira, disse que foi naquela estrada. Não acho que vai haver dois atropelados no mesmo lugar e na mesma hora, né? Mas esse não foi o trato. Espero que não venha com más notícias. Sobre você não, mas me disseram que a Maria José não se sentiu bem. O que houve? Ah, não. É que ela tomou muito sobe com esse calorão que tá fazendo. O Gabriel tinha que dizer que viu essa tal garota e dar toda a ficha do carro. E o pior é que a irmã e ele já embolsaram a grana do seu patrão. Por que ela não aguentou? Não, não. Eu achei ela muito pálida na delegacia. Eu acho que é melhor ela ir ao médico. Não, mas eu já disse que ela tá bem. Ela até saiu com o papai. E quando ele souber, vai se enfesar com certeza. Eu garanto que eles vão levar um susto. Bem merecido pra aprenderem. E onde estão? Porque na sua casa não tem ninguém. Então quer dizer que não é nada sério? Não, nada disso. Eles até saíram pra comprar as passagens. Não é nenhum engolgo do chuchu. A Mercedes levou ele em seguida pro Hospital do Sagrado Coração pra ele operar. A boba pensa que quando seu patrão souber, não vai se atrever a tirá-lo de lá. Eu só vou te acompanhar até o ônibus e depois volto. Ela não saiu com seu pai? Mas logo se vê que não conhecem ele e não sabem do que ele é capaz. Mas nós que conhecemos muito bem ele... Seu Anissandro, que surpresa. Eu não esperava vê-lo por aqui. Caramba, eu também não. Não vai ficar pensando que eu tô passeando em horário de trabalho, patrão. Sabemos que ele não vai ficar tão tranquilo. O problema é que a menina Maria José desmaiou e eu vi ver o que ela precisava. Como está o Gabriel? Levaram ele à tarde pro centro cirúrgico pra operar. Não se preocupe. Quem deu a ela a chave do hotel? Ela disse que foi o Bruno. Não terá sido seu pai ou a Raquel? Ai, como assim? Foi ele, eu tenho certeza disso. Vamos esperar que tudo corra bem. Eu fui te procurar e meu primo me disse que estava aqui. E seu pai sabe que ela tá grávida? Não, não, ninguém sabe. Dá um tempo, Alessandro, por favor. Ela tá muito triste. Que bom. Que bom que o Gabriel fez o que eu disse. Eu sei. E menos mal que tudo correu bem. Chico, muito triste com você. Tudo bem. Oi. Como está? Tô bem. Minha irmã deve ter dito que eu estava aqui. Hoje à tardinha veio um senhor Alessandro Lombardo. Não. Me disse que tinha saído com seu pai. Mas depois eu ouvi sair e supus que a Paula mentiu. E disse que a tal menina está livre. Que bom, que bom, que bom. E que ele ia se encarregar de todos os gastos do hospital e das operações. Até pagou com o cartão dele. Posso sentar? Não temos nada pra conversar. Está pálida. É o calor. E você falou sobre o meu chefe? Não, claro que não. Além do mais, nem sequer sabemos como se chama. Também pode ser outra coisa. Não, não é nenhuma outra coisa. Bom, eu estou dizendo que pode estar anêmica. Acho que é melhor ir ao médico. Mas nós dois não queremos saber nada desse senhor, né? Aqui está o dinheiro pra você devolver. Eu vou quando chegarmos em casa. E o que pensa em fazer lá? Trabalhar. Como assim trabalhar? Você está... Eu gastei... Um pouquinho. Tudo bem. Quando vão? Amanhã. Se quiser, o Augusto pode levar vocês. Fala que eu vou devolver tudo assim que eu conseguir trabalho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu prefiro ir de ônibus mesmo. Tá bom. Olha... Me alegra ver que não foi nada sério. Nunca, jamais, para ninguém, para ninguém, fale do meu patrão e do que ele fez. Por que se não? Você disse que já sabe? Não. Mas você não se interessa nem pelo seu filho? Mas é claro que me interesso pelos dois. Mas preferi dar um tempo, como você disse. Eu não respondo pela sua vida e a do Gabriel. Ai, não me assuste. Eu pensei que iam se reconciliar e que íamos voltar pra sua casa. Não, não acho que seja boa ideia. E o seu pai? Tá ali com o Xuxo. Doutor, como está meu irmão? A operação foi mesmo um sucesso. Então, até logo e obrigado. Podemos restaurar o osso quebrado com o implante metálico, como esperávamos. Ai, muito obrigada. Que maravilha, meu cedinho. Viu só? Bom, quero te dizer que quando o seu marido saiu, eu falei com ele. E ele me disse que podíamos ocupar nosso velho apartamento. Disse que ia dar tudo certo. Xuxo, podemos vê-lo. Agora não. Está na sala de recuperação, mas em duas horas o levam para o quarto. Claro que não. Não vamos aceitar nada dele. Mas se ele está pensando em te dar... Bruno e Raquel temem que o romance da mãe se torne público. Alessandro diz a Vitória que é capaz de renunciar à presidência para evitar um processo judicial. Vitória lamenta, mas diz que a última vontade de seu pai precisa ser cumprida. Paulo decide procurar um emprego para ajudar Maria José. Fernando diz a Alessandro que o juiz que casou Maria José vive viajando e que tem como hobby a fotografia. Ele desconfia que Bruno pagou muito bem a ele para que realizasse o casamento. Hernani pergunta a Vitória se existe algo entre ela e Fernando. Ela responde que Raquel interpretou mal o que viu e que os dois são apenas amigos. Roberto conta a Ulisses que abusou sexualmente de Raquel para que ela não diga que o casamento é só de fachada e diz que só vai se separar dela depois da partilha dos bens de Antônio Lombardo. Helena oferece dinheiro a Ulisses para que ele nunca conte a ninguém que foi casada com Pedro Samaniego e que Maria José e Paula são suas filhas. Maura cedia Alessandro e o beija. Tchau, tchau.